O Tony Black está ao vivo lá na Delegacia de Trânsito que registrou 19 mortes em Teresina em apenas um mês. Essas mortes foram causadas em 18 casos de acidentes no trânsito na capital e até o momento 7 pessoas indiciadas por homicídio culposo e agora o Stanley por homicídio, né? Isso, doloso. Houve essa troca aí, né Black? Quais as informações é com você? Muito bom dia mais uma vez, minha preferida de Trânsito Oliveira. Nós já estamos aqui com o delegado Carlos César, ele que é da Delegacia de Acidentes e nosso tempo está correndo. Delegado, nós tivemos aí várias mortes em um mês, 19 mortes. É um número assustador? Realmente, até a gente que está acostumada a lidar com esse tipo de caso aqui, nós somos uma especializada, chamou nossa atenção de um mês, dois meses para cá, esse aumento, né? Dezoito casos, nós temos um caso a cada dois dias, a menos de dois dias, então é realmente algo que chama atenção, que merece ser analisado aí pela Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança tem toda uma política de fiscalização de trânsito e ao mesmo tempo a população aí, os motoristas e os pedestres sendo vítimas e também sendo indiciados. O trânsito violento, se apresentando violento em Teresina, é bom que a gente tome alguma medida. Delegado, nós tivemos aí um acidente ali na BR-316 no domingo, um acidente em que pessoas perderam suas vidas, pessoas influentes no volante, pessoas entregando o volante para pessoas não habilitadas, nós tivemos esse caso aí. Como é que está esse caso? Infelizmente, Black, não é surpresa para a gente, porque esses casos desse tipo estão acontecendo, como eu estou falando, diuturnamente, dezoito casos em um mês, né? E muitos dos outros casos são muito parecidos com esses, nas causas e no que ocorreu. A diferença desse caso, realmente, a repercussão que teve na imprensa, nos meios de comunicação, é pela quantidade de vítimas, né? Nós temos aí duas senhoras, em um caso só, vítimas fatais. Duas crianças, uma criança de 2, uma criança de 11 anos, lesionadas, correndo risco de vida, sendo atendidas em hospital ainda, internadas. A situação também de quem estava no veículo, uma caminhonete potente, uma caminhonete nova, dois jovens, nenhum dos dois tem carteira de motorista. O rapaz que estava dirigindo, Stanley Gabriel, dezoito anos, sem carteira de motorista, dirigindo um veículo desse, numa BR de Teresina. Infelizmente, outro caso que é uma desatenção muito grande por parte do motorista, que poderia ter evitado tranquilamente aquele, parece que estava praticamente dormindo ao volante, como pode-se dizer. Ou estava muito desatento, que o veículo quase estava saindo da pista quando pegou e atropelou as senhoras, né? E a situação aí? Por que nós ficamos sabendo das prisões? As prisões foram revogadas, as prisões estão acontecendo. A que nível estão as prisões desses dois envolvidos? Na verdade, foi feita uma prisão, do motorista. O delegado da central de flagrante tipificou lá o crime como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Também lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em relação às crianças, com uma circunstância que aumenta a pena, que é o fato dele não ter essa carteira nacional de habilitação. Isso tudo está previsto no Código de Trânsito. As penas, infelizmente, não são penas muito elevadas. Nossa legislação de trânsito é relativamente fraca em relação ao rigor da punição estatal. Mas o Stanley Gabriel foi submetido ontem à audiência de custódia. Até o início da noite eu fiquei realmente sem retorno do Poder Judiciário, através do nosso sistema de processo judicial eletrônico sobre a deliberação. Vamos aguardar hoje, mais tarde, para consultar e verificar se ele foi solto ou se essa prisão foi convertida em prisão preventiva. Existem essas duas possibilidades lá da audiência de custódia. Ou então, o juiz às vezes submete o indivíduo a medidas cautelares diversas, como uso de tornozeleira, recolhimento noturno, algumas situações nesse sentido. Delegado, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui, está certo? E durante a programação da TV André 10.3, nós vamos trazer mais informações, até porque o delegado está esperando aqui, como ele mesmo disse, esperando aí exatamente o resultado da audiência de custódia. A 3 se agradece ao senhor e nós também que estamos aqui ao vivo com o senhor. Estou à disposição, é um prazer poder prestar conta do nosso trabalho e ajudar os meios de comunicação a repassar essas informações tão sensíveis e tão importantes para a população. Muito obrigado, 3, Oliveira, minha preferida, eu volto com você, comanda daí que eu fico por aqui. Comanda daí que é o que você sabe fazer, que eu fico por aqui. Obrigada, Black, pelas informações e é como ele disse, ao longo da programação você vai ter mais informações a respeito desse caso que tem repercutido bastante.